Bom, ainda na região, por meio de uma operação na cidade de Santa Rita de Minas, a Polícia Militar prendeu dois homens, ambos de 25 anos. Os militares cumpriram três mandados de busca e apreensão no bairro Santo Antônio. Celulares, drogas e dinheiro foram apreendidos. O Sávio Scarabelli está de volta, só que ao vivo para falar desse caso. Sávio, boa noite para você. Oi, Saulo, boa noite para você, boa noite para os amigos que nos acompanham aqui no MGR Record. Isso mesmo, essa operação foi deflagrada nesta sexta-feira com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região. A polícia, inclusive, apreendeu uma pistola, várias munições de arma de fogo, também uma grande quantidade de drogas e materiais que são utilizados no tráfico de drogas. Quem nos traz mais detalhes a respeito da operação é o tenente da Polícia Militar, Renato Souza. Vamos ouvir. Foram cumpridos três mandados de busca e nesses três alvos foram presos duas pessoas e apreendidas drogas ilícitas, cocaína, maconha e também apreendida uma arma de fogo. Em uma das residências também que foi cumprido o mandado de busca foram encontrados dois pássaros da fauna silvestre. Os materiais ilícitos foram encaminhados aqui para a delegacia e os autores conduzidos presos até a presença da autoridade policial. Está configurado aí o crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Um dos indivíduos, durante o cumprimento de mandado, ele foi encontrado portando a arma. A arma estava na cintura. Então ele está sendo conduzido aí pelo tráfico de drogas e porte de arma e o outro indivíduo por tráfico de drogas. Esses materiais, tanto a droga ilícita quanto esses materiais utilizados para o tráfico, como o balanço de precisão e demais acessórios, comprovam a vinculação com o tráfico de drogas. Está aí mais uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas aqui na região leste de Minas, né, Saulo? Esses dois jovens de 25 anos já se encontram à disposição da Justiça. Eu volto com você.